Eu só sou eu, autenticamente eu, quando eu escrevo. E eu preciso dar o meu testemunho daquele instante vivido. Não levo muito a sério quando dizem que eu sou um grande poeta. Tem vida métrica para medir quem é grande poeta? Venho armado de amor para trabalhar cantando na construção da manhã. Amor dá tudo o que tem. Reparto a minha esperança e planto a claridão de um verde que ainda vem. Um dia, a cordilheira dos Andes ardendo em fogo, quiseram calar o meu coração de companheiro. Mas atravessei o incêndio e continuo a cantar. Não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Com a dor dos deserdados, com o sonho escuro da criança que dorme com fome, aprendi que o mundo não é só meu. Mas, sobretudo, aprendi que, na verdade, o que importa antes que a vida apodreça é trabalhar na mudança do que é preciso mudar. Cada um na sua vez e cada qual no seu lugar. É o mesmo lugar. Obrigado.